Eu vim para Barra Velha no começo dos anos 80, 1980 mais precisamente, com os meus pais, seu Inê, Dona Anice, e eles chegaram aqui em busca de um sonho, de construir uma vida aqui porque eles gostavam muito do mar, da praia, da cidade, frequentavam a Lagoa de Barra Velha, que naquela época não era poluída, a gente tomava banho na lagoa, no trapiche, e eles vieram em busca desse sonho, meu pai apaixonado por pesca, pelo mar, minha mãe também, pela gastronomia, e eles construíram aqui a lanchonete Barracão, depois foram aumentando, foram progredindo, fizeram um restaurante, o restaurante eles serviam o rodízio de frutos do mar, naquela época Barra Velha era muito frequentada pelo público do Paraná, de São Paulo, era uma das cidades mais procuradas da região, pro turismo, e a gente tinha um grande movimento aqui naquele período, depois a gente construiu o hotel, isso foi até os anos 90, em 1990 eles construíram o outro hotel, depois venderam o hotel, e aí a gente veio aqui para a Avenida Paraná, no começo de 2014, onde a gente está até hoje. E a minha vida aqui em Barra Velha seguiu a trajetória deles, eu vim para cá com 5 anos, com 7 anos, eu cheguei aqui e estudei no Astrogildo, Astrogildo Dom de Aguiar, no Colégio Central, na época que eu lembro dos professores José Patrício, da professora Antonina, da professora Telma, da professora Eliana Pires, um abraço a todos vocês, me ajudaram muito, muitos ensinamentos, professor Alzerino, depois, mais tarde, né, professor Alzerino. Enfim, são pessoas que fazem parte da minha vida, da minha formação. Em 93 eu fui morar em Joinville, morei um ano lá, estudei no Colégio Elias Moreira, fui lá atrás do futebol, do jeque, fiquei um período lá, decidi vir para Barra Velha para fazer a faculdade de administração. Então, passei no vestibular, fiz administração durante o período, depois transferi para Ciências Contábeis e acabei me formando contador na Univale. A minha vida empreendedora, ela começa em 1993. A gente tinha uma imobiliária, habitava em Curimóveis, meus pais construíam imóveis e a gente vendia na imobiliária. A gente fazia mais ou menos o que os construtores fazem hoje aqui em Barra Velha. Contratam a mão de obra, fazem casa, é geminado para vender e, naquela época, essa era uma das nossas fontes de renda também. Depois eu construí o Chefe Brasil, a gente migrou do Barracão para o Chefe Brasil, eu constitui o Chefe Brasil em 98, se não me falha a memória. E aí eu comecei a ingressar na vida empreendedora, a gente atuou na construção da Amabel, da Sebrace, da Takata, da Forte Leve, fornecendo refeições coletivas ali. E ali foi um grande aprendizado para a minha vida, porque ali eu aprendi muito sobre logística, sobre gestão financeira, gestão de recursos humanos, gestão de marketing, enfim. Fiz vários cursos durante esse período, através do SEBRAE, através do SENAC e buscando sempre aprimorar a parte de gestão, o planejamento estratégico. E aí que eu me identifiquei realmente com a profissão de empreendedor que me fascina até hoje. Eu sou um empreendedor nato, eu gosto de empreender. E hoje eu estou aqui no Chefe Brasil, na Avenida Paraná, com a minha família, com os meus pais, a gente está empreendendo aqui. A gente tem um projeto muito bacana aqui, de turismo, que a gente está conseguindo manter, ampliando a cada dia. E a gente acredita muito no potencial da cidade, no potencial turístico, no potencial estratégico que a cidade tem de localização. Do nosso povo, das nossas riquezas naturais, das nossas riquezas culturais. E a gente acredita que Barra Velha tem um grande potencial de ser uma protagonista, eu sempre falo isso, de ser uma grande protagonista. Porque aqui a gente tem muito talento, muitas pessoas talentosas, trabalhadoras, capazes. E a gente tem que fomentar isso. E é nisso que eu acredito, e é por isso que eu estou aqui. É um dos motivos de eu estar aqui, gravando esse vídeo agora, é por essa crença, são por esses valores, que eu acho que se a gente unir forças, a gente vai conseguir fazer com que a nossa cidade seja aquilo que eu acho que a gente pode ser, que ela atinja como um objetivo que é ser a protagonista aqui na nossa região, em termos de desenvolvimento, em termos de turismo. Então é isso aí pessoal, foi um grande prazer falar um pouco sobre mim, sobre a minha vida. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Amém.